Música 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 Vem me diz rôs e ndo saruna puli, Hame de rãng pancada mo na puli, Vem me diz rôs e ndo saruna puli, Hame de rãng pancada mo na puli, Pator pe ghi e khalqa gade e shah wari da, Rai show vaye kasah, Osida khan sara ya ri da, Rai show vaye kasah, Osida khan sara ya ri da. Música 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 Minayana da ua qasam da bimari da rai shawai e qasah O Sida Khan Sarayari da rai shawai e qasah O Sida Khan Sarayari da O Sida Khan Sarayari da rai shawai e qasah O Sida Khan Sarayari da rai shawai e qaslu nah Trubhorn naqubi vai incar-khabere Nabiha guibhaya ter a tajar-khabere Trubhorn naqubi vai incar-khabere Nabiha guibhaya ter a tajar-khabere Nabiha guafa dos harioh kuli zhali mi da ra raish oie quça O Sida Khan Sarayari da Tanja o Eqsa O Sida Khan Sarayari da Zamanca bat gharish tiyaki seyidi Tarki meh dhwana yaar nagham asredi Zamanca bat gharish tiyaki seyidi Tarki meh dhwana yaar nagham asredi Bia baa jade ke armanu na bakre Stadhe salgai stadi ahuna bakre Bia baa jade ke armanu na bakre Stadhe salgai stadi ahuna bakre Manaya wadhe tajwantun ara Khwashi da rai shawaya qasa O Sida Khan Sarayari da Rai shawaya qasa O Sida Khan Sarayari da Música